Como a gente mostrou no início dessa edição, pelo menos sete cidades catarinenses registraram casos de sarna humana nas últimas semanas. Isso, claro, acende uma preocupação para a propagação da doença. A Karina Copp conversa agora com o dermatologista para esclarecer as dúvidas sobre sintomas e tratamento. Fala, Karina, seja muito bem-vinda de volta. Pois é, Lucas, chama a atenção aí pela quantidade de municípios de Santa Catarina que já registraram casos de sarna humana e também por se tratar de crianças, a maioria desses casos, a maioria desses registros, né? Por isso nós viemos até o consultório da doutora Josi Sasaki, ela que é médica dermatologista, para a gente entender um pouquinho mais com relação à sarna humana, né, Josi? Para a gente entender aí o que causa e quais são os principais sintomas. Muito bom dia para você. Muito bom dia, Karina. Então, a sarna humana, ela é causada por um ácaro. Esse ácaro, ele gosta de ficar em áreas mais quentes do corpo. Então, a característica da doença, áreas onde tem um aglomerado de pessoas, geralmente a gente vê em escolas, ambientes em casa também, presídios. Então, onde tem aglomerado? Se a pessoa tem o ácaro e entra em contato com a outra pessoa que não tem, ela pode transmitir. Então, não é contato de animal para pessoas, e sim de pessoas para pessoas. Mas se essa pessoa que tem o ácaro está no ambiente de uma escola, uma creche, aí a criança está ali no berço, está na caminha e divide com a outra criança, naquele ambiente ali também vai estar o ácaro e a outra que vai estar naquele local pode também adquirir. Então, o tratamento não é feito só da pessoa que manifesta, e sim de todo esse grupo que convive no ambiente. Até porque o principal sintoma é a coceira, né? E aí, na criançada, é mais difícil de controlar, né, essa questão deles não ficarem coçando a pele. O que pode trazer outras consequências? Sim, a coceira é principalmente noturna. Então, durante o dia, o ácaro, ele não se movimenta, ele fica quietinho. É a fêmea, geralmente, que ela vai fazendo um trajeto na pele. E à noite, quando abaixa a temperatura do corpo, ela começa a se movimentar. E essa cai, tem isso que fazer um túnelzinho. Vai fazendo vários pontinhos, várias pápulasinhas, bolinhas vermelhas pela pele. Quando se manifesta na região da coceira, região axila, áreas íntimas, região de interdígitos entre os dedos das mãos, e a coceira é mais noturna. Durante o dia, fica mais tranquila e à noite volta a coçar. Você falou sobre a importância de a gente tratar quem estiver coçar, mas todas as pessoas desse mesmo ambiente. Mas eu trato como? De que forma deve ser esse tratamento? Existe uma loção que é utilizada, que é a permetrina, a deltametrina também, mas a permetrina, 5% em loção, é aplicada à escabiosa, não dá no rosto, né? Não se manifesta em áreas como face. É sempre região do pescoço para baixo. Então, é orientado passar essa loção nas áreas afetadas. Se for mar extensa, aplicar em toda a região após o banho. Dorme com a medicação, higieniza e faz isso durante alguns dias. E pode estar associado com medicação oral em duas doses únicas e depois de uma semana faz uma segunda dose. E o ambiente também é muito importante. Roupas todas no sol, o ambiente, o ácaro, não resiste a altas temperaturas. Então, sempre lavar na água morna, colocar no sol e passar roupa, porque aí ele não suporta, ele morre. É isso que eu ia perguntar. É um conjunto de tratamento. A gente trata a pessoa em si, as outras pessoas que estão próximas. O ambiente precisa ser limpo, ser higienizado, para que ele não volte também, né? E outra questão, Josi, tem uma época que é mais comum desse ácaro se proliferar e a gente ter, como agora, esses casos pipocando aí pelo estado de Santa Catarina? Sim, agora no inverno é mais frequente, até porque às vezes as roupas de cama ou o ambiente aglomerado agora com fio, as pessoas não ficam tão arejados. Então, o sol é muito importante, tanto para fungos, bactérias, mas também para os ácaros. Então, nesse período do frio, a gente vê que ele prolifera com mais facilidade. E aí a gente fica o alerta com relação às crianças, né? Porque a gente sabe que elas compartilham muitas coisas e às vezes não têm essa noção, né? Então, tentar evitar esse compartilhamento de objetos ou de ambientes também, né? Isso, sempre buscar essa orientação aos pais, que com certeza, orientando os filhos, eles entendem de uma forma mais tranquila. Perfeito. Obrigada, Josi, pelas orientações. Orientações importantes, né? Para a gente entender aí como tratar, como cuidar. Afinal, é uma forma simples de tratamento, né? Mas a gente sabe que como acomete as crianças, a gente precisa ter aí um cuidado redobrado e uma atenção ainda maior, né? Volto com vocês aí no estúdio. Volto com vocês aí no estúdio.